E aí, tudo bem? Aqui é o Edu. Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar como utilizar as funções dia-trabalho e dia-trabalho.intl no Excel. São duas funções que calculam uma data final a partir de uma data inicial, levando em consideração apenas dias úteis. Ou seja, nós vamos desconsiderar fins de semana e também podemos desconsiderar feriados. Então a gente vai fazer aqui, basicamente, um cálculo de adição ou subtração, dependendo do caso, e nós vamos obter como resultado aqui uma data considerando apenas dias úteis, certo? Eu tenho dois exemplos para te passar aqui, tanto da dia-trabalho quanto da dia-trabalho.intl e eu vou te mostrar como fazer apenas com dias úteis e com dias úteis e feriados também. E eu vou mostrar para você a diferença entre as duas funções, qual é a diferença básica entre elas. Deixa eu só dar um zoom aqui para melhorar a visualização aí na sua tela, certo? Bom, aqui eu tenho, então, datas iniciais, uma contagem de dias e eu quero uma data final. Aqui eu só quero contar dias úteis, tá? Então, a partir do dia 15, contando 10 dias úteis, qual vai ser a minha data final? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar a dia-trabalho, tá? Nesse primeiro exemplo, por enquanto, nós não vamos utilizar a intl, tá? Então, a função dia-trabalho tem esses argumentos aqui obrigatórios, a data inicial e os dias, certo? Então, a data inicial se encontra aqui em B3, ponto e vírgula, e a quantidade de dias se encontra aqui em C3, que é 10, né? Eu tenho ali o argumento feriados, que é opcional, mas eu vou te mostrar depois no segundo exemplo aqui do ladinho, tá? Então, vamos supor que nós queiramos apenas os dias úteis. Então, dou um enter aqui, que eu tenho o resultado, certo? Se ele aparecer como um número comum, geral, né? Basta que você troque aqui a formatação para uma data, né? Então, aqui, dia 15, contando 10 dias úteis, então, minha data final vai ser dia 29, certo? Deixa eu só aplicar um auto-preenchimento para a gente obter as demais datas aqui, de acordo com o número de dias de cada uma delas. Agora, eu vou te mostrar aqui como a gente vai utilizar, então, os feriados, tá? Como que você inclui os feriados também na conta, certo? Então, a data inicial, 15 de sete, ponto e vírgula aqui, dias, 10 dias, tá? O mesmo exemplo, ok? Agora, a gente vai colocar um ponto e vírgula aqui para o terceiro argumento, que são justamente os feriados. Nesse caso, nós vamos selecionar um intervalo que contenha os feriados, certo? Todos os feriados ali relacionados a um determinado ano, por exemplo. Mas você pode colocar de vários anos, repetir nesses feriados por vários anos, caso você vá trabalhar com datas de anos diferentes também, tá? Então, eu vou selecionar aqui, do dia 1 até o dia 25, né? Que é essa tabelinha que eu montei só de feriados aí, e vou fechar parêntese. Preste atenção que, nesse caso, como nós vamos aqui usar o auto-preenchimento para completar as demais datas, nós precisamos entender que esse intervalo dos feriados precisa ser travado, né? Então, a gente vai colocar um F4 aqui no J3 e um F4 aqui no J12. Pressionar F4 ou digitar o cifrão antes da letra e antes do número, justamente para travar esse intervalo, para que ele não, entre aspas, né? Desça, né? Para que o Excel não desça aqui o nosso intervalo de acordo com o auto-preenchimento que a gente vai aplicar na fórmula. Dá um Enter aqui. Agora, eu tenho uma data aqui. Vou selecionar aqui, ó. Trocar para a data abreviada. Por enquanto, 29 do 7 também, né? Porque não houve feriado nesse período, do dia 15 até o dia 29. Nós vamos aplicar o auto-preenchimento aqui. Conforme a gente consegue observar aqui, não houve alterações nas nossas datas, né? Muito provavelmente porque não houve feriado no período ou algum desses feriados já caiu em fio de semana, né? Sábado e domingo por padrão. Vamos trocar aqui esse 60 para 90 aqui embaixo para ver o que acontece, tá? Então, nesse caso aqui, somente de dias úteis, a gente teria uma data final dia 28 do 11. Mas aqui, se a gente considera, considerando também os feriados, a nossa data final vai ser dia 2 do 12, tá? Então, aqui a gente teve, nesse período de 25 do 7 a 2 do 12, alguns feriados que caíram aí entre dias úteis. Vamos, então, agora trabalhar com a dia trabalho INTL, tá? E aqui eu vou te explicar o exemplo já direto com os feriados também, tá? Mas porque, basicamente, a sintaxe é a mesma, certo? A diferença da dia trabalho e da dia trabalho INTL é que a INTL permite que a gente personalize os fins de semana. Porque, por padrão, nós vamos utilizar como fim de semana sábado e domingo. Mas você pode utilizar outros dias como fim de semana. Então, se o seu fim de semana for diferente ou você quiser considerar um fim de semana fictício, você pode escolher um fim de semana específico utilizando o dia trabalho INTL, tá? Então, o argumento é basicamente parecido, tá? Célula inicial aqui, a data inicial, certo? B3, ponto e vírgula. O dia tá aqui em C3, né? Que são 10 dias aqui, ponto e vírgula. E agora nós temos esse argumento extra aqui, ó. Fim de semana. Então, fim de semana, por padrão, é esse aqui, ó. Sábado e domingo, número 1. Mas também pode ser domingo e segunda, segunda e terça, terça e quarta. Ou então, por exemplo, somente um determinado dia. Se você vai considerar os sábados também como dias úteis, né? Por exemplo, caso você queira considerar como dia de trabalho, então você coloca somente o domingo, que é o número 11 aqui, por exemplo. No nosso caso, a gente vai colocar aqui sábado e domingo, número 1. Que é, no caso, o nosso fim de semana por padrão aqui no Brasil, tá? Ponto e vírgula. Feriados agora, caso tenha, né? Caso você vá considerar, eu vou considerar. Pressionar F4 aqui pra travar esse intervalo, justamente pra ele não descer. Fechou? Deu um Enter aqui. E beleza. Eu tenho aqui uma data agora. Deixa eu só colocar a data abreviada, certo? Agora eu vou puxar aqui. E eu tenho basicamente o mesmo resultado que eu obtive aqui na dia de trabalho. Porque o nosso fim de semana é o fim de semana que a gente também utilizou lá na dia de trabalho, por padrão, sábado e domingo. Mas se eu tivesse alterado os dias de fim de semana, talvez algumas dessas datas aqui seriam um pouquinho diferentes. Certo? Então, espero que você tenha entendido. Caso tenha dúvidas, deixe aí nos comentários. Algumas sugestões também, algumas dicas. Fique à vontade. E essas planilhas, como sempre, você pode baixá-las. acessando o link aí na descrição do vídeo pra ir até a nossa página e fazer o download dos arquivos pra você praticar no seu Excel. Ok? Te vejo então numa próxima aula. Até lá então. Abraço.